E aí, pessoal, tô na área, hoje vou colocar pra vocês uma situação de gameplay que tem que rir Pra não chorar, porque o negócio foi insano, cara, foi insano Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, a maioria das pessoas que assistem os videozinhos não são inscritas E você perderia esse conteúdo, dicas, vazamentos, tudo em primeira mão aqui no canal Então não fique moscando não, se inscreve aí, beleza? Bom, galera, a situação é a seguinte, vou colocar de fundo pra vocês verem aí Tava lá, final da partida, eu matei três caras, pá, não sei o que Chegou num ponto que ficou eu e o meu amigo vinho contra um inimigo Ô, aí sim, né, tava bem, três plaquinhas, suavizão, tal Aí, quando eu vi o inimigo, o alerta avisou, o cara tá aqui Eu virei, coloquei a mira no cara, o que que acontece? Calma, opção A, você matou o cara, opção B, o cara matou você, o vinhão, opção C, não sei Não, eu coloquei a mira no cara, eu só tomei desconecte do servidor, só isso Foi insta, galera, eu tava jogando de boa a partida todinha Na hora que eu mirei no último cara, eu fui desconectado do servidor Parece que foi até uma punição, né? Se eu jogasse no PC, eu ia até ficar com medo de Shadow Bama Aí, suave, né? Mas, enfim, onde eu quero chegar, galera? Essa situação e várias outras que acontecem Porque hoje aconteceu isso duas vezes comigo Essa, no final da partida E uma outra, no meio da partida E isso, galera, atrapalha muito a experiência de muita gente com o jogo Muita gente acha que o jogo é ruim, que tem problema, não sei o que O jogo realmente tem problemas Eu não acho que Warzone 2 seja um jogo ruim Mas esse tipo de situação frustra muito Vamos supor que você é um cara casual, joga de vez em quando Tava quase vencendo aquela partida Acontece isso aí Pô, o cara vai xingar até a quarta geração dos vendedores do ativismo, cara Do jogo aí Entendeu? Você tá lá no streak da Nuk Faltando a última partida Acontece isso aí Você perdeu o teu streak, cara Perdeu Imagina você vencer quatro partidas Essa fosse a quinta Se você vencesse essa que tava no papo Vocês iam conseguir ativar a Nuk na próxima Aí vai, acontece isso aí Perdeu Perdeu Então assim, é uma situação que tem que rir pra não chorar Eu não fiquei tão puto Apesar de hoje O meu squad ter conseguido vencer quatro partidas seguidas Eu não Porque o jogo crashou duas vezes, né No caso, né No processo crashado tinha vencido quatro também Pra você ver como são as coisas Mas assim, imagina a galera tentando ruxar a Nuk pela primeira vez Se esforçando e tal Então assim Isso é bem, bem triste Mas eu queria saber De vocês Já aconteceu com você alguma situação assim? Se você tomar desconecte Porque o meu jogo não chegou a crashar O meu jogo só foi desconectado Eu voltei pro lobby Literalmente como se eu tivesse tomado Um barra kick da partida Foi isso Literalmente Né Mas e aí, galera O que vocês acham disso aí? Tá acontecendo com vocês? Ou eu sou o cara premiado? Deixa aqui no campo de comentários Se você já teve alguma experiência assim Ou alguma coisa parecida com essa aí Beleza, galera? Ó Amanhã tem mais vídeo pra vocês Insano Não perde uma dica muito boa Então já vai se inscrevendo aí Pra você não ficar moscando não E depois ficar perdido na partida aí, hein É nóis Espero ver vocês também no próximo vídeo E nas lives Lá na roxa Todo dia A partir das oito da manhã Tamo ao vivo lá Cola essa gameplay Eu tava jogando lá Cola lá também, mano Sua presença é muito insana, hein Valeu, galera Tamo junto É nóis Zete é foda, Zete Relaxa, relaxa Embaixo, embaixo Não pode errar, espera aí Aqui ele já foi, tá? Cara em cima, cara em cima Calma Aí, fudeu Fundo que eu vou errar tiro, pai Fundo que eu vou errar tiro, pai Aqui não 2x1, peão Eu tenho selfie Só fica vivo Eu tenho selfie, tenho selfie Apertei triângulo, né Passa a placa E não passou, véi Passa a placa, jogo Por favor Tem caixa de munição também guardada aqui, véi Eu vou conseguir usar, não Eu vou pegar pela fumaça Deve ter ido cago Aqui não Acho que ele tá aqui na beirinha ainda Aqui, comigo, comigo, comigo Meu jogo crashou Aí é foda o cara na minha mira, velho Porra, vai tomar no cu, cara Foi da hora isso aí, véi Todo respeito, mano Caralho, foi uma mágica Cara, eu falei que o cara tá de hack Ele atira, o cara some, mano Caralho Que pariu Eu fiz a jogada todinha, cara Só vi o brilhozinho Na hora que o cara encaixou Meu Deus, cara Puta que lá merda, mano Não Teve uma outra vez Que tava 3x1 E o jogo crashou Mas essa aqui foi sacanagem, mano Matei os três ali em cima Passamos o selfie Joguei a fumacinha Quando coloquei o cara na minha mira O jogo fechou É isso, pô É o famoso laser do show do Alok, né, mano Queimou até a câmera do iPhone, porra Caralho O legal é que não trava Ele simplesmente... Não, não Eu tomei o desconecte do server, pô Tomei o desconecte, mano